Dia 2 de outubro, todo mundo já sabe, hein? Antônia Salles, nossa estadual, 15122! Antônia tá na cabeça, Antônia tá no coração, Antônia Salles, deputada do povão, Antônia tá na cabeça, Antônia tá no coração, é 15122, meu irmão! No dia 2 de outubro, o povo do Acre, vai votar Antônia Salles, a deputada de verdade, amiga de todo mundo, ela é gente da gente, Antônia Salles tem coragem, já mostrou que é competente, segura assim, ó! Antônia tá na cabeça, Antônia tá no coração, Antônia Salles, deputada do povão, Antônia tá na cabeça, Antônia tá no coração, é 15122, meu irmão! E vamos juntos! Dia 2 de outubro, todo mundo já sabe, hein? Antônia Salles, 15122, pro trabalho continuar! Antônia tá na cabeça, Antônia tá no coração, Antônia Salles, deputada do povão, Antônia tá na cabeça, Antônia tá no coração, é 15122, meu irmão! No dia 2 de outubro, o povo do Acre vai votar Antônia Salles, a deputada é de verdade. Amiga de todo mundo, ela é gente da gente. Antônia Salles tem coragem, já mostrou que é competente. Segura assim, ó. Antônia tá na cabeça, Antônia tá no coração. Antônia Salles, a deputada é do povão. Antônia tá na cabeça, Antônia tá no coração. É 15122, meu irmão. Dia 2 de outubro, todo mundo já sabe, hein? Antônia Salles, 15122, pro trabalho continuar. E vamos juntos!